Música Vai empatando fora de casa contra a Águia E vem o Glorioso na grande área GOOOOOOOL Toca no meio Aí vem o Kaique Nomes Vai tentar o tiro de longa distância A bola passa à esquerda O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme Pegou o goleiro Felipe Língora A bola caiu no pé do lado de mim Essa missão é uma fantasia Bata, perda de mim A bola passa a manhã Passamento espírita dentro da área Tá ali o Kaique Tentou virar, não consegue Começamento meu Mas quem não consegue Pode evitar o bom chute GOOOOOOOL 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 Vamos botar parcial até aqui Mais um passo errado No coração do Guilho Preto Olha só o pensamento Vai buscando contra-ataque Pelo meio vai correndo Kaique Nomes Bola pra ele Passe do Gabriel Passe do Jiu Kaique bateu Cabão Esbal GOOOOOOOL A BOL Seu campeão está com a droga Aguilhas E o treino, o Kaique Gomes Acelera Agora um campeão de gol O campeão de gol E o treino vai ser o campeão Internação e o total do cara Com o treino, combate Com o treino, combate Com o treino, abaixo Com o treino, fraqueação O treino, reino Wasn't O Kaique Gomes E o preto abandono Com você, Magaren, pode confiar. Simas, 10, Vinícius Leite, outra novidade, e 7, Marcelo Guatapará. Tá passando por aqui, tá chovendo por aí, diria o outro. Olha só o Rio Preto na recuperação de bola, tem um contra-ataque. Procurava ali o Amarildo, recuperação de bola do time do Rio Preto, Rômulo. Toque de letra do Hugo, a de Pitinha, a da equipe é pra tentar a vitória. Tem o Adriel, brincando por ali, tem ali a zaga ali. Inclusive é do outro, o jogador Amarildo. Ele se suspenderam, mas agora, deixar por aí, não vai perder. O governo quer perder tempo, não. Dá-lhe só. Atenção do Sul, jogador Amarildo. Atenção do Sul, jogador Amarildo. Atenção do Sul, jogador Amarildo. Música Nos ajudam nessa transmissão Música Música